Novidades da confraria aqui na LFM Calçados e a gente tem tanto carinho em mostrar essas bolsas, essa coleção veio tão atemporal, você vai comprar e vai usar muito tempo. Eu vou começar falando das Dr. Bags, olha as duas cores e como é linda, capta tanta coisa aqui dentro, sabia? Essa daqui é um charme porque tem essa mistura de materiais e a confraria sabe fazer isso divinamente. Essa outra aqui veio no vermelho também, muito charmosa e com essa divisão diferente de compartimentos, também tá linda demais. E as nossas queridas, que são as bolsas de junco, que também tem essa mistura com o couro. Olha que charme uma bolsa dessa, gente, dá um upgrade assim na produção. Essa daqui é um mimo, né? Super linda também. É uma bolsa que você vai ter eternamente, vai usar bastante e sempre vai ter um diferencial no seu look. Venha conhecer de perto essa coleção da confraria. Ela tá linda, Thaís teve o maior carinho em fazer esse pedido pensando em vocês. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti